Um assunto polêmico e delicado. O repórter Senado entra na discussão sobre os efeitos da publicidade, no comportamento, nos hábitos alimentares e no padrão de consumo das crianças brasileiras. Neste primeiro bloco, a repórter Sara Reis mostra como evoluiu a publicidade no país, o modelo adotado no Brasil e resgata a história de comerciais que ficaram na memória. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você... A história da publicidade se confunde com a dos costumes dos brasileiros. A gente não pode negar que a publicidade procura muitas vezes refletir o momento social e cultural em que o povo está inserido. A propaganda tem a tarefa de se antecipar as necessidades do consumidor. O anunciante vive de procurar essas oportunidades e transformá-las em negócios. O mercado publicitário no Brasil é um dos maiores do mundo. Movimenta por ano mais de 40 bilhões de reais. A gente tem uma coisa meio escrachada, uma coisa meio alegre, mas às vezes a gente também tem essa sutileza. Eu acho que é uma série de fatores que não só são necessariamente ligados à indústria da comunicação, que fizeram com que a gente tenha essa publicidade super premiada no mundo. Os primeiros anúncios que a gente tem em história no Brasil são os anúncios de venda de escravos ainda, de divulgação de produtos farmacêuticos. Depois é que começa a haver uma preocupação e uma utilização melhor do aspecto da publicidade para o fim comercial, para promover produtos já industrializados, eletrodomésticos. Mas a gente vai ter um grande período da história brasileira que isso tudo vai ser feito ainda via impressa. As primeiras agências de publicidade surgem em 1914. Na década de 20, começam as grandes campanhas de empresas multinacionais. A partir daí, os anúncios em revistas e jornais ficam mais sofisticados. Aparecem os primeiros outdoors e painéis de estrada. No rádio, é o início da produção dos jingles. A publicidade no rádio também é marcada pela produção de programas patrocinados, como o Repórter Esso, o primeiro noticiário de radiojornalismo do país. Veículos, eletrodomésticos, roupas, bebidas. Na década de 50, começa a se firmar uma sociedade voltada para o consumo. Não esqueça da minha calói. Haja vista que as ciências que lidam com o mercado também iniciam nessa época a sua proliferação. O próprio marketing, o advento das técnicas mais agressivas de vendas. Que gostinho agradável. É também nos anos 50 que surge mais um veículo de comunicação no Brasil. A TV inaugura a era eletrônica da publicidade. Cinco pessoas e malas? Isso não vai caber no Volkswagen, não. Puxa, não é que coube mesmo? É hora de dormir, não me espere, mamãe, não dá. Mamãe pediu, ele é sempre da fita. Sim, Mônica, mãe. Deixa de convê-lo, vai entrar, eu entendo. Ei, ei, vocês se lembram da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos, quanta diferença. As décadas de 70 e 80 são consideradas as fases de ouro da publicidade brasileira. Com as primeiras premiações em festivais internacionais. Lembre-se que todos os homens que você viu aqui fizeram sucesso bem depois dos 40. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Na década de 70, quando a sociedade questionava muitos abusos nas relações de consumo, a publicidade fazia parte, né, destes abusos. Essa sociedade questionava e esse questionamento fez com que o governo quase instituísse um órgão responsável, né, por censurar previamente as peças publicitárias. O PONAR foi fundado ainda durante o regime militar, quando havia censura à opinião, à informação, à notícia e à propaganda. Entidades representantes das agências, dos anunciantes e dos veículos, jornais, revistas, rádio, televisão, outdoor, se associaram para escrever as normas éticas da propaganda. Que justamente cuidava de filtrar, de controlar, né, averiguar a linguagem publicitária de maneira que ela não fosse ofensiva. É assim até hoje. O mercado publicitário no Brasil tem um código próprio. O modelo adotado há 35 anos é o da autorregulação. Eles não delegam essa tarefa a ninguém e se impõe o compromisso de fazer cumprir, de cumprir as regras que eles mesmos escrevem através das entidades. Sou contrário à autorregulação. Sou favorável à corregulação. O que é isso? Parte da regulação se dá pelo Estado, fixando parâmetros ou limites. Vou fazer aqui um exemplo. Até que não se revele aquela publicidade uma violência a direitos de criança ou pessoas, fica a cargo daquele regime, daquele tribunal, daquele setor. Se é uma violência e passa a atuar ao Ministério Público. Está comprovado em estudos que a autorregulação pura e simples não funciona, por mais que seja bem intencionado. Em vários momentos a gente vê comportamentos do CONAR que claramente cederam aos interesses de empresas. E o CONAR não é um órgão plural, é um órgão de voz única. Todas as denúncias que eram apresentadas, todos os casos que eram alimentados, eram julgadas com muita isenção e muita responsabilidade. Porque não se tratava ali apenas de julgar uma denúncia, mas também de preservar a imagem da própria atividade. Então eu acho uma bobagem quando a gente diz assim, a autorregulamentação não é séria porque são eles mesmos que avaliam. Não é verdade? Porque ninguém tem mais compromisso com a imagem da publicidade do que os publicitários. A publicitária Suelen Valente estuda o impacto dos movimentos sociais na regulamentação da publicidade no país. Fez uma pesquisa das denúncias que o CONAR analisou nos últimos 10 anos e aponta fragilidades do atual modelo. O ideal seria casar tudo isso, uma participação maior da sociedade civil nessa autorregulamentação. Se ali no Conselho de Ética tem representantes do mercado publicitário, por que não colocar a sociedade civil e ampliar o olhar da sociedade nesse Conselho de Ética? O castigo, por assim dizer, é o anunciante ser impedido de se comunicar com o seu público. Constatou que a sua paixão de noite era Maria, mas de dia era João. Armaram pro Marcão! Em caso de publicidade enganosa ou abusiva, o consumidor pode denunciar ao CONAR e aos órgãos de defesa do consumidor. Também pode fazer uma denúncia diretamente ao Ministério Público. É importante que o cidadão busque os órgãos locais de defesa do consumidor. Justamente porque a gente se concentra naqueles problemas que tenham uma repercussão nacional, que tenham uma amplitude maior. Nosso comercial, por favor. Infância e consumo são temas que hoje mobilizam a sociedade e os representantes do mercado publicitário também nas redes sociais. As novas tecnologias trazem mais desafios de como evitar os impactos da publicidade no desenvolvimento das crianças. Oi, meu nome é Edgar e eu tenho 10 anos. Meu nome é Lídia, eu tenho 10 anos. Eu sou Júlia e tenho 10 anos. Meu nome é João Ficudo e eu tenho 10 anos. Meu nome é Maria Clara e eu tenho 10 anos. Meu nome é Francisco e eu tenho 9 anos. João, o que você mais gosta? Brincar ou comprar? Brincar, com certeza. O que você mais gosta de ganhar? Dinheiro. O que você mais gosta de comer? Eu gosto de macarrão. Qual lugar você mais gosta de ir? Casa da minha avó. E o que você menos gosta de ganhar? De ganhar roupa. O que você menos gosta de comer? Salada. Eles são de classe média e estudam na mesma escola em Brasília. Gostam de brincar de esconde-esconde, mas também passam horas em frente à TV, no computador e jogando videogame. São crianças que têm acesso fácil aos bens de consumo e opiniões bem diferentes quando o assunto é comprar. O que vocês acham que a gente compra as coisas? O que é uma experiência nova? Acho que é um impulso. Alguma coisa faz a gente querer comprar, ter vontade. Eu acho que, às vezes, quando o colega tem, aí a gente gosta. Quando a gente gosta muito, a gente tem que pedir mesmo. Eu acho que os pais não deixam, porque, às vezes, a criança, a pessoa, às vezes, também não vai, vai, tipo, brincar com aquilo uma vez na vida e nunca mais vai querer, assim, vai deixar lá só de enfeite. A partir, mais ou menos, da década de 80, a gente tem um incremento da criança como consumidora. Ela tem mais poder de persuasão junto aos pais. Com isso, a gente vai ter esse primeiro momento do mercado falando, oba, esse aqui é um público que eu também posso cativar. Nós estamos numa sociedade cada vez mais mediatizada. O conceito de babá e eletrônica, e aí envolvendo também as novas mídias, deixa a criança muito exposta, então, a esses conteúdos publicitários. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a promover e proteger os direitos das crianças e adolescentes. Há duas décadas, eles estão garantidos num estatuto próprio, o ECA. Apesar de não haver legislação específica sobre a publicidade infantil, o Código de Defesa do Consumidor prevê que a propaganda é abusiva quando se aproveita da deficiência de julgamento das crianças. Em tese, esse dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, se combinado com os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, que tratam dos direitos e garantias das crianças, não seria necessário que nós tivéssemos uma legislação, porque já seria suficiente para que houvesse o entendimento de que toda e qualquer publicidade voltada ao público infantil é abusiva. Se eu não posso a ele, a essa criança, a esse agente, oferecer ou vender produtos, negociar, por que a publicidade dirigida a ela? Essa questão é difícil, porque quando a gente fala de publicidade, de alguma forma, a gente também está falando de valores. E é por isso que o Código faz essa referência mesmo a diversos valores sociais. Muitos anos atrás, quem anunciava esse caso eram as crianças. Hoje em dia, a gente se horroriza ao ver uma peça publicitária com esse conteúdo. A criança brasileira é uma das que mais assistem a TV no mundo. Passa, em média, cinco horas por dia em frente à telinha. As pesquisas, de uma maneira geral, apontam que a criança, quando ela é muito nova, ela sequer consegue fazer a distinção entre o que é publicidade e o que é uma programação. Na construção da identidade infantil, a questão de estar com o outro é muito importante. Então, muitas peças publicitárias, inclusive, são cruéis ao dizer assim, se você não consome produto tal, você não faz parte do grupo. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Temos outras questões, como a erotização precoce, as mensagens que a publicidade traz, principalmente, mas não exclusivamente, para as meninas, adiantando uma sensualidade fora da hora, no momento em que a criança não está pronta para isso. Fashion é ter muitos amigos para conversar. If there's a chance that you have, then we just say that you do. Você vê cada vez mais crianças muito pequenininhas exigindo um consumo imediato de várias coisas e, quando não atendidas, praticamente entram em crise? Isso é extremamente grave, porque o ser humano não é um ser de necessidade, ele é um ser de desejo. A criança gosta de ganhar roupa assim, brinquedo também, mas roupa é importante para o convívio social, essa popularidade, saca? A gente adora... Ela acredita que esses desejos são natos, mas, na verdade, são desejos implantados nela, no sentido de que a criança acredita que para ela ser, ela precisa ter, e que no futuro ela pode levar isso para a idade adulta e para a adolescência, e se tornar um adulto consumista. Botar uma criança pobre diante da tamanha e incontida oferta de produtos e de modelos de vida é mais do que um produto ou outro. Você oferece o que ela não pode ter e, provavelmente, não terá oportunidade de alcançar, é uma violência. Não é que lanche feliz! Então, a ideia de tratar as crianças e adolescentes como pessoas incapazes de ter um juízo moral, um juízo de valor, me parece uma coisa absolutamente errada. Então, eu prefiro a ideia de que a restrição seja feita em certos assuntos, em relação a certos produtos e substâncias, do que haver uma proibição total para o público infantil. Quem dita as regras para a publicidade infantil no Brasil é o Código de Autorregulamentação Publicitária. Nós temos uma sessão inteira do Código, né, que é focada essencialmente, exclusivamente, em publicidade voltada para a criança. A propaganda não pode ser impositiva, né, você não pode dizer para a criança, compre, peça, faça, peça com a sua mãe, peça com o seu pai. Compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar. Hoje, comerciais com apelos tão diretos assim para as crianças não podem mais. Também é proibido fazer merchandising, a publicidade de produtos disfarçada nos programas infantis. Então nós temos, sim, o cuidado, quando se trata de publicidade para crianças, de que essa publicidade respeite uma porção de normas específicas que estão perfeitamente contempladas no Código. O vestido da mãe, o celular do pai, o carro da família. As crianças influenciam quase 80% das decisões de compra dentro de casa. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Instituto Alana. A tendência é a querer compensar essa falta, né, da função de pai e da função de mãe com mais bens de consumo. Tablets, smartphones, computadores, videogame, televisão interativa. As novas tecnologias que antes fascinavam os adultos, agora são os brinquedos da garotada. Essas novas tecnologias também representam riscos. Nós precisamos cuidar deles. Você não sabe exatamente se o filme é a peça publicitária dos bonequinhos que são oferecidos logo depois, dos subprodutos, dos jogos, ou se é o inverso. Na casa de Raquel, o uso de novas tecnologias não é o mais importante. As regras básicas da família são ter contato com a natureza e se alimentar de forma saudável. Ela tem dois filhos, Júlia, de 5 anos, e Luiz Felipe, de 3. Depois da aula, as crianças sempre fazem alguma atividade com a mãe. Eles adoram experimentar novas receitas. A escolhida para a nossa visita foi um bolo natural de laranja. Você sempre vai ligar a essa memória que você tem afetiva, é de relacionamento, é de pessoa, é de estar com alguém, fazer brincadeiras. Que memória que nossas crianças vão ter? Elas nem vão lembrar os brinquedos que elas ganharam, você acha? Porque a velocidade dos brinquedos que se ganha, as necessidades que se geram. Então, assim, que infância que a gente está proporcionando para as crianças? Raquel integra o Movimento Infância Livre de Consumismo, que tem o apoio de 69 mil pessoas nesta rede social. Neste ano, o movimento lançou uma campanha especial para conscientizar pais e filhos sobre o Dia das Crianças. Em Brasília, um dos eventos realizados foi a feira de troca de brinquedos. Aí as crianças passam a lição para a gente do desapego. Quando a gente vê que a criança trocou aquele brinquedo carésimo por um patinho de borracha, você fala assim, está vendo? Eu estou fazendo alguma coisa errada, porque o que interessa para ele é o valor do brinquedo, não o valor monetário do brinquedo. O assunto é polêmico e tem mobilizado diversos grupos nas redes sociais. Quase 17 mil pessoas já assinaram o manifesto pelo fim da publicidade infantil. A Associação Brasileira das Agências de Publicidade também lançou a campanha Somos Todos Responsáveis. O elefante é fã de Parmalá. A criança não está preparada. O Conar entende que é uma responsabilidade maior ainda a comunicação comercial dirigida às crianças. O que o Conar espera é que as famílias tomem a si a responsabilidade de criticar a propaganda e de dizer sim ou não às crianças. Nada como um diálogo para a mamãe entender. Você jogar a responsabilidade desse assédio publicitário que as crianças estão recebendo para a família, é jogar uma responsabilidade absolutamente absurda e gigantesca para um pai e para uma mãe que já tem uma série de outras preocupações no âmbito familiar e na criação e educação dos filhos. A responsabilidade que passa pelo Estado, que é a de botar um limite no mercado em relação ao que ele tem feito para anunciar os seus produtos para a criança. Eu acho que existe essa consciência maior por parte dos consumidores, por parte dos pais, em relação aos seus filhos. E isso tem feito com que a publicidade seja mais cuidadosa, mais ética, que ela pregue valores positivos. Hora de comprar uma cadeira nova! Nada contra o consumo, nada contra a criança ter o direito ao seu brinquedo, ou ter direito a um determinado tipo de roupa. Um modo de visão de mundo que coloca o consumo como um valor acima dos outros que está em questão. Então é preciso a gente proteger a infância, e uma das maneiras de proteger a infância é regular a publicidade. Mas isso não significa de forma alguma manter a criança dentro de uma bolha e alijada de todo o mercado de consumo ou da sociedade que nós vivemos. A nossa proposta é que ela não receba esses estímulos diretos ao consumo, mas que ela participe das relações de consumo sempre mediadas por adultos irresponsáveis. Veja a seguir o trabalho infantil em comerciais e os projetos de leis que limitam a publicidade dirigida às crianças. O repórter Senado volta em instantes.